Paulo das ervas Oi Estão chegando aqui, estão vendo assim uma cena bem bonita Sendo que Tem muitas pessoas perguntando assim Felipe, eu sou apaixonado pela natureza Você trabalha comigo já há mais de dois anos aqui Você já percebeu isso Que literalmente eu gosto do que Eu amo o que eu faço E eu faço o que eu amo E isso é muito bom Mas Cada vez que eu passo uma mesma trilha aqui Eu sempre vejo algo novo Por que? Porque os meus olhos estão atentos a cada detalhe E a cada detalhe a gente descobre uma nova história Mas afinal de contas Felipe Leão, o que você quer saber? Então as pessoas querem saber assim E como está assim de bem com a vida? E o que é estar de bem com a vida? Para de se preocupar com a morte Para de se preocupar com a morte Você fica de bem com a vida O primeiro processo é esse daí Ô Felipe, você já se preocupou com a morte? Eu já Já? Já Já ficou com medo trancado dentro de casa por um tempão, né? Eu fiquei com medo Pegou nada Você chorou Eu nem dormia a noite Você falou Não, eu vou ficar preso Eu vou na casa do Paulo das Ervas Lá não tem perigo Dormia de luz acesa Paulo das Ervas Dormia de luz acesa Era Tinha medo do escuro Pois é, Felipe Então E adulto casado ainda Adúltero e casado Isso é verdade Isso é um perigo Vai apanhar da dona Quando chegar em casa Eu estou dando uma olhada Nas minhas árvores aqui Porque eu estou de bem com a vida Ah, mas tem uma coisa ali Que deixa o gente de bem com a vida mesmo Olha quanta mexa bonita Olha lá aquela árvore Chama as fotos na energia Rapaz Vamos lá Vamos lá então Por aqui Vamos lá, Filipão Agora deu vontade Eu vou fazer você andar Para o lugar mais difícil possível Imaginável De bem com a vida Mas quem não está De bem com a vida Não sabe ter esse bem viver Tem como aprender também? Crack tem Filipe Pai de se meter na vida dos outros Um dia Eu já falei isso Vou falar de novo O que que a Buda descobriu O segredo da felicidade Não se meter com a vida dos outros Olha Isso aqui é a felicidade Para mim Sabe Quando eu saio na horta assim E acho uma frutinha O cara fala assim Você põe a frutinha na boca Sem lavar ela Aqui eu não preciso lavar E por que é? Hummm Não tem poluição Não tem agrotóxico Não tem fofoqueiro Hummm Uma das melhores coisas que existe na vida É isso É você ficar de bem com a vida Uma vez eu ia trabalhar numa empresa A gente vai lá fazer ficha na empresa Eu fiz a ficha Passei nas provas Passei na prova de inglês inclusive Era difícil Daí eu tava lá né Veio o assistente social Da empresa Fazer uma palestra E eu cara Aquele caboclinho do mato De comer as frutinhas assim Jogar pros passarinhos Brincar Se divertir A pessoa fala assim pra mim Pro grupo de pessoas que iam ser contratadas Ah porque a gente tem que ter uma alimentação saudável A gente precisa almoçar bem Mastigar bem os alimentos Aquela conversinha Comer uma frutinha depois do almoço Um pedaço de maçã Um pedaço de banana Um pedacinho de melão Eu orei assim na minha barriguinha né Falei meu Deus do céu Eu passo a fome nesse lugar Eu não quero um serviço tão Frágil desse né Porque na roça Se eu trabalhasse eu comia Se eu não trabalhasse eu comia do mesmo jeito Tinha uma abundância de fruta assim na natureza Pra gente comer Ah é mas é mais azeda Ah porque eu não coloquei agrotóxico Felipe Tem gente que põe Tem gente que põe veneninho né Ela fica docinha Eu não ponho É mais azedinha Mas o sabor natural dela é esse Daí a pessoa falou que tinha que comer uma frutinha Falei não Só se for uma melancia né Por vez E daí cara Eu escutei toda aquela frase Que era bonito Respondi a prova Ela falou assim pra mim O emprego é seu Eu falei pra si Não quero Por que que eu não quero Sabe aquela história da casa do filho pródigo Na casa do meu pai A gente comia um cacho de banana depois do almoço Pegava uma cesta enorme De fruta Nós comia fruta e abundância Nós brincava Fazia doce Fazia geleia Fazia manchinha Eu comer uma frutinha Não Vou olhar pra vida Vou olhar Mas a vida não tava lá A minha vida não tava lá E eu fiquei Traumatizado com aquela ideia De trabalhar Pra ganhar uma frutinha Na hora do almoço Voltei pra roça Felipe Vim pra cá sim Daqui não sai Daqui ninguém me tira Sabe Aí Eu comecei a comer Valorizar cada coisa que eu tenho no quintal Olha lá Felipe Quantas árvores frutíferas Tá cheio de ameixa aqui Todas elas estão bonitinhas Não dá nem pra ver Porque já é de tarde Eu faço isso de propósito Felipe Porque senão você vai querer apanhar Levar pra você Pensa num carinha Que não vai dar um monte de fruta Pra você levar Mas de jeito É eu As frutas curam Alimentam Nutram Tratam Dá pra fazer máscara de pele Dá pra ficar bonito Regula a saúde Gente Eu ia se matar tanto Pra comer uma frutinha Com um produto de defesa química Lá Que chamava de agrotóxico Ah não vou Cheguei em casa Meu pai falou assim Vai trabalhar lá Paulo Não 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 supriram a minha expectativa Então eu não vou correr risco De trabalhar num lugar que Não é aquilo que a turma fala não E depois outra coisa Eu vou ficar trancado dentro de um escritório Dentro de uma fábrica o dia inteiro Com esse mundão aqui me esperando Então qualidade de vida Ó Felipe Alegria de viver É algo relativo Tem gente que Um dia um meu sobrinho falou assim Qual é a perspectiva do povo Que mora no São José dos Campos Ah é trabalhar na fábrica Ter um carro meu Pra chegar no sábado De fogo Descer pra Caraguá Só isso Só isso Não vou fazer Eu não tenho nem essa preocupação De ir lá em Caraguá Que a Carinha Até vai fazer uma live na praia Sim Eu vou catar o Felipe Escondido da mulher dele Não vou contar pra Lia Nós vamos descer na praia Nós vamos fazer uns vídeos Sobre os benefícios Da água marinha No nosso corpo Tá Nós vamos fazer um vídeo Que o Felipe vai vir aqui Só pra nós ir na praia Tá Pode trazer a Ana O Necata A Ana ali O Alex Todo mundo Vamos passear na praia Nós vamos andar de terra De gravata na praia Fazendo o vídeo Vai ser a maior papagaiada Da história Mas a gente precisa Falar do banho de mar Para as pessoas Boa Então já deixei o desafio Para o Felipe Leão Antes do banho de praia Já está agendado Para as nossas sereias E lama Para o Alex E fogo Para o Felipe Leão Tá Então a qualidade de vida Olhar para a vida Encarar a qualidade da vida É muito importante E é muito relativo Para cada pessoa Agora Quando você começa A olhar para a morte Porque você teve medo Porque teve Conflitos sociais Teve doenças Que levou muita gente embora Acidentes graves Né A gente fica com esse negócio Na cabeça martelando E como se O nosso horizonte Fosse A cova A sepultura Mas se a gente levanta Da sepultura E olha para a vida Assim É diferente Então Felipe Quando você Busca a qualidade de vida Você busca Olhar Para as novas experiências Para as novas possibilidades Eu quero ser feliz Eu quero enxergar bem Eu quero sentir A minha relação Com o ambiente Onde eu vivo Né É muito importante isso E quando a gente Para de ver essas coisas A gente começa A olhar para a sepultura Por exemplo Uma família grande Né Eu moro no interior Então eu vou contar A experiência aqui No interior O pai tem O pai e a mãe Tem 20 filhos Rapaz Dá até para eleger O prefeito Tanta gente tem na casa O pai e a mãe Tem 20 filhos Tem 200 netos Tem não sei quantos Minestos O pai está lá com 100 anos A mãe está lá com 95 anos Aí um dia A seleção natural Do universo Vamos chamar assim Para doer menos Vem e Leva um daqueles Que ali estavam Por se dar Não levou O mais velho Não levou o pai Não levou a mãe Mas levou um filho Um irmão Um primo Alguma coisa lá Os outros Fica todo mundo Sentindo a falta Ah na festa O ano passado Estava o fulano E agora não está Ah no outro dia O fulano estava aqui E ele não está E aí fica todo mundo Olhando para a sepultura Daí começa a desencadear Doenças Que vai levando Todo mundo Tem família Felipe Que aparentemente estável Morre um Aí morre um Morre outro Morre outro Morre outro No final do ano Morreu 10 pessoas Na família E nem era Por questões sociais Morreu por causa Da tristeza Da angústia Do medo Da insegurança Do luto E da falta De olhar para a vida Então a sua pergunta O original Qual que era mesmo Esqueceu Tem como viver bem Como que faz Para você Tem esse bem viver Então Esse bem viver Quando você começa A olhar para a vida Todo aquele processo Que aconteceu Com morrer Um monte de gente Lá que a gente falou É uma seleção natural É um processo Orgânico Natural Né Eu estou aqui hoje O Felipe vai deixar Nós vamos gravar Milhões de vídeos Felipe Porque um belo dia O Paulinho das Ervas Vai sentar aqui assim Estigar um pescocinho Para trás E acabou Né Daqui uns 50 anos Mais ou menos Isso aqui vai ser Uma favela Vai ser uma cidade Ninguém mais vai lembrar Nem do meu nome Entendeu Mas eu vivi bem Graças a Deus Que o O museu do Youtube Vai ter os vídeos Guardados lá O museu do Google Vai ter os vídeos Gravados lá Mas isso aqui Vai virar saudade E dói isso daí Sabe Quando você começa A olhar Você fala assim Nossa morreu fulano O filho dele Vendeu o sítio baratinho Jogou outro sítio Fora Detonou o outro Daqui a pouco Você olha para o bairro Você já não conhece Mais as pessoas Que vão no bairro E é um processo Que é muito rápido Então isso afeta O nosso bem viver O bem viver É você ser Flexível A palavrinha correta É essa Ah, mas quando aqui Tudo era fazenda Era de um jeito Agora virou vila Virou bairro Virou distrito Nasceu uma nova cidade E aquele sonho Dos antepassados Que tinha fazenda De criação de gado De não sei o que Ninguém mais lembra Mas se você Viveu bem Se você tem O bom viver É você Desfrutado Aqui e agora E tem a ver Com estar de bem Com a vida Que foi essa Primeira pergunta O estar de bem Com a vida É viver o aqui e agora É você viver Esse momento O que foi Da história Que chegou Até esse momento E a gente tem Conhecimento E pode compartilhar Com as pessoas Ele dá Uma estrutura Para a gente imaginar Como vai ser Daqui para frente Mas é um processo Natural De humanização Né Se os bandeirantes Não fossem Grandes lutadores Desubravadores A metrópole paulistana Não existiria Entendeu Teve uma vibe aí Que andaram derrubando A imagem Dos bandeirantes Lá Que estavam Na beira da rodovia Né É Porque o bandeirante Foi agressivo Matou o índio Matou não sei o que Gente Era um processo Natural Daquele tempo Entendeu Se o bandeirante Vinha hoje aqui Ele não vai estar Fazendo essa mesma coisa Porém A evolução Da humanidade Se deu com muitas Batalhas Inúmeras batalhas Foram Travada Tramada Todos os dias Da vida Né Nós estamos aí Chorando A despedida Da rainha Elizabeth Que ficou 70 anos No reinado E agora Até acostumar Com a ideia Do rei Charles Daqui a pouco Não vai ser mais ele Daqui a pouco Vai ser O William Né É alguma coisa Parecida E sucessivamente Daqui a pouco Ninguém lembra mais Quem é A rainha Elizabeth Aí isso é São Paulo das ervas Né Eu sempre falo Do Dom Jorge III Que rompeu com Roma E criou o Anglicanismo Que é a igreja Anglicana Que é a igreja Anglicana Ela é cristã Ela gostava de Jesus Ela tinha A história bíblica Até aquele momento E depois daquele momento Que rompeu E o rei De Inglaterra Assumiu Que ele era O representante De Deus na Terra Porque segundo a Bíblia O poder foi concedido Ao rei Né E daí surgiu A igreja Anglicana Que agora é O líder maior dela O rei Charles Tá Lá pra Inglaterra Que vale É o rei Charles Não é O Papa Francisco O Papa Francisco É roubano E lá É o rei É Charles Que é o representante Assim como Na igreja Ortodoxa É o primor lá Não lembro o nome dele agora Que aquele de batina preta Ela Então Cada situação Que vai ocorrendo A gente vai anotando Nos livros de história Ficou lembrança Que a sua passagem Felipe Por todas essas trilhas Fique gravada no sentimento Do bem querer Da humanidade Do ensinamento Do viver bem Do ser feliz De estar de bem com a vida Para que outras pessoas Que lá no futuro Muito distante de hoje Daqui 20, 30, 40, 50 anos Acessem né Os portais históricos aí Que vai ter Das mídias sociais E encontrem nós dois Contando a Europa Da mesma forma Que a gente assiste O filme do Mazaropi Da mesma forma Que a gente assiste O Charles Chaplin Daqui a uns anos O pessoal vai estar assistindo nós No memorial aí Cultural Que foi oferecido Com o nosso trabalho Para que o Youtube E o Google Pudessem crescer Com a gente Será que eles vão dar Muita risada? Eles vão falar Que esses caras Eram loucos De tudo e morrer Se lascaram Mas nós vamos Estar lá em cima Das estrelas E andar aí Mas sabe Agora é com mais Tá Então Esse processo Ele é um processo natural Então viver bem O estar de bem com a vida É você viver bem Agora E o Paulo das Ervas Ele vive bem Você já me conhece Eu canto Eu brinco Eu danço Eu me divirto Eu conto piada O dia que eu estou Contando na igreja Eu vou na igreja O dia que eu não estou Eu não vou E eu faço tudo Aquilo que eu tenho vontade De bem com a vida E você falou assim Que é uma bandeira Que é uma porteira Então pra cá É a vida terráquea Onde eu estou hoje De repente A minha vida Vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Passei pro lado de cá Sumiu a minha imagem Da câmera Eu morri Quando eu era molequinho Pequenininho Tinha uns 12 300 E tinha uma professora Muito bonita Quando eu cheguei E falei pra ela Professora Você quer namorar comigo? Ela veio pra minha cara E falou assim Eu não gosto de criança Eu falei Nós evita Entendeu? Podia evitar Agora Depois que a criança existe A morte é inevitável Essa da Nós evita É verdade Então É dessa forma Que acontece Tá certo Eu acredito Que a gente vai precisar Fazer depois Uma parte 2 Porque eu tenho Uma outra pergunta Mas está escurecendo Já né? Aguenta logo Vai que eu respondo Por ti Está escurecendo Pra caramba Eu quero falar no escuro Com a luzinha Igual a gente Catar a ruda Lá que se foi Catar 11 e meia da noite O Felipe gravando Gente Esse cara não me dá sossego Então se o pessoal tiver também Não tiver problema também Então vou fazer uma pergunta aqui Pode? Pode Então a pergunta é Você falou assim Que não precisa ter medo da morte Agora qual que seria o processo? Teria um passo a passo Pra ter essa questão aí? Porque por exemplo Da minha experiência Eu tinha medo de dormir no escuro Porque tinha medo de morrer Porque estava com medo de Tinha medo de alguma coisa E aí eu não sabia Estou sabendo agora Que você falou Que é medo de viver Na verdade É medo de viver A gente tem medo da vida Da morte Ninguém tem medo Mas imagina que O dormir seja como Se tivesse morrido Isso E o acordar Seja como se tivesse Renascido Isso Então eu falo assim Alguns cristãos Falam da Ressurreição Do corpo Da alma Né? A gente morreu E nós vamos ressurgir Da alma E o outro fala Hoje eu digo pra você Do polo das ervas Agora sem medo De ser feliz Aproveitar Vou pegar uma ameixa Agora Depois dessa mensagem Depois dessa ameixa Qual que é o seu nome? É Valkyria Valkyria Você veio de onde? De São Paulo Capital Moro pertinho Do autódromo de Interlagos Certo E você Valkyria Qual foi o seu maior Aprendizado Hoje Nesse encontro Dos guardiões Das ervas? Nossa Foi tudo Desde o começo Até o fim Adorei o passeio Adorei conhecer as ervas Pessoalmente E conhecer a dona Lia O ambiente O seu Paulo Gravou tantas vezes Aquela casa corda rosa As trilhas Que ele fazia Realmente Foi emocionante Pra mim Foi muito proveitoso E quero voltar de novo Se eu puder E aí você veio Através Por causa do curso Não Não só através do curso Algum tempo atrás Eu recebi um vídeo Um link Do Youtube Do senhor Paulo De uma amiga Eu não me lembro Qual foi o vídeo Comecei a assistir Me inscrevi no canal E desde então Eu não parei De ver os vídeos dele Indo pelo Youtube Até que vocês Estavam fazendo A promoção dos cursos Aí vi os cursos E fui comprando E comprei todos Já vi alguns Ainda não estou praticando Mas eu já vi vários cursos Que eu comprei E adorei Pena que Não pude conhecer O senhor Paulo Pessoalmente Talvez seja A minha maior frustração E talvez A minha maior tristeza Porque eu conheci Muito através De tudo através dele E infelizmente Vim aqui Mas ele não está mais Mas então Já te adianto Para você não ficar assim Que o que é bacana É que você está fazendo O curso Você está aprendendo E aí você Pôde ver aqui Algumas plantas Acredito que algumas Você nunca tinha visto Com certeza E então Você falou do curso O curso Você achou ele fácil De ser entendido Nossa Muito fácil Muito fácil mesmo Não tem Não tem em segredo Você pegar e fazer E colocar em prática Não tem Não tem segredo Plantar as mudinhas Eu aprendi Que você pode pegar as mudinhas E misturar com a areia Com a terra Pegar aquela Espuma Eu não sabia Do segredo da espuma Você pegar e colocar E pôr Fazer as suas mudinhas Agora eu descobri Um segredo Para você não matar As suas plantinhas A espuma A espuma ajuda bastante Não é difícil Muito fácil Muito fácil Qualquer pessoa Leiga uma criança Faz aquilo Nossa Meus netinhos Quando nascerem Eu não sou vovó ainda Mas com certeza Eles vão estar Com a mão na massa Desde pequenininho Com certeza É isso aí Valkyria Gratidão então Eu que agradeço Realmente a Dona Lia E vocês Pelo trabalho maravilhoso Que vocês desenvolvem aqui Muito obrigada Tchau Tchau